Agora minha galera do canal Porta Forró Cuida Galera essa semana Essa semana eu vou botar esse vídeo pra vocês aí Que eu fiz agora a pouco lá no Porto das Dunas Não tinha nenhum vídeo Teve um BOzinho da TR4 que eu vou falar durante a semana Não tive tempo pra fazer o vídeo da semana E é isso galera, tamo aqui Vamos assistir agora a live aqui do Xande Avião e da Xande Avião e do Elen Safadão Vai ser gravado aqui no Porto das Dunas É... Aquirais, né? Aquirais Fiará, quem tá assistindo de fora Quando vocês, amanhã, quando eu publicar esse vídeo Já vai ter sido Já vai ter passado a live E é isso galera, vou botar esse vídeo Da galera ali do Hopi Road Vou botar o vídeozinho de 5 minutos Valeu, abração E aí galera do canal Fota Forró Galera não tinha vídeo Tava aí no dia 12 de julho E eu vinha passando aqui pelo Porto das Dunas E o movimento enorme Carro 4x4 Carro 4x4, caiola, UTV, quadriciclo Meu amigo Papocado de carro que tinha aqui hoje Olha o tanto de carro que tem aqui nessa duna Deu a entradinha aqui Eu não baixei nem os pneus do carro, sabe? Deu a entradinha rápida Pra entrar nessa duna A gente sai ali do Do asfalto E pega pouca 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 parte de areia E eu vim mais rápido, né? Pneu cheio E... E... Olha galera As gaiolas As gaiolas Estou dizendo Estão todas as tribos aqui hoje Vou filmar aqui pra vocês, galera E é isso, galera Hoje vai ter uma live Ei, Pedrinho Abre a tampa do teu carro aí Pra gente ficar assistindo aí Para aí Ei, bota Se puder de ré também Trouxe a caixinha, eu trouxe Bota de ré aqui Galera, estamos aqui Tá um papocado de carro 4x4 aqui Maior do mundo aqui Galera aí, ó Fica... Eu acho até, galera Fica até um pouco Perigoso Que é muita gente querendo subir O pessoal vem Pega um embalo aqui Às vezes vem descendo outro Olha aí, ó Subindo aqui O cara descendo Lá em cima Movimentado O negócio Aí Galera Esse videozinho Eu vou colocar aí Pra me passar em branco Esse domingo, né? Mas Então aqui A TR4 Eu ia fazer o vídeo pra vocês Que ela queimou esse farol aqui Nessa semana E eu também ia mostrar pra vocês Como é que eu fico conferindo o farol, né? Quando eu paro no sinal Eu fico olhando o reflexo do carro Com a luz acesa Na traseira do outro carro, né? Aí eu vejo Sempre que eu fico Verificando os farol Tem essa manhã Sempre que eu paro Na traseira do carro Eu fico verificando O reflexo do farol Ver se tá legal Vou até pegar meu radinho aqui Pra ficar ouvindo aqui A comunicação da galera Já deixo ele aqui No ponto Vou pegar aqui, ó Pessoal, geralmente Usa esse 144-400 Pois é, galera Voltando nesse videozinho Como eu disse Hoje vai ter uma live Aqui no Beach Park Aqui no Porto da Argonha É a live do É a live do Safadão Wesley Safadão E do chão de avião Os dois vão parar junto Estão falando Vai ser 12 horas Aí Aquele cara Última vez O off-road gera muito Gera emprego Gera venda Teve agora uma decisão Aí Nas dunas Nas dunas da Sabiaguaba Lá Um dia desse Agora Prenderam uns carros Lá Que não podia fazer O off-road Lá Estavam destrindo a natureza E agora Saiu uma decisão Aí Vamos pegar Parte da praia Fazer um Complexo turístico Um resort Mas parece que já Voltaram atrás Nesse destino Aí Então É uma briga danada E é isso A terra Pazinha subindo A R$200 Quero descer Ali a dentro Pois é, galera Videozinho curto aqui Só para não passar Em branco Dimezinho aqui Com lift Chegou aqui Dimezinho amarelo Com liftizão alto Gaiola Gaiola Vamos achar o motor Da gaiola Vou mostrar aqui Motorzinho Aqui Motorzinho Da gaiola Motorzinho A pê O pê Aqui Ó Valeu galera Vou ficando por aqui Vou fazer aí Na semana Vou Fazer o vídeo aí Do farol Que eu vou levar Para consertar Aproveitar Vou tirar essa barra Que eu já disse mil vezes Que estou dando para tirar Que ela está só Meteu água E E é isso E vou mostrar para vocês Um detalhe lá Dois da placa Que eu mudei Ó a terra Pazinha Com os pneus 15 Aro da Ranger E os pneus 15 Dão óbvio Show Valeu Abraço